Olá, gente, tudo bem? Professor Fábio Chaves com vocês aqui. A nossa conversa hoje é rápida e importante, é extremamente importante, porque eu estou falando do seu futuro. É, isso, do seu futuro, exatamente. Nós estamos falando de cinco meses para o Enem, tá? Cinco meses para o Enem. As provas do Enem agora em 2021 serão dia 21 e 28 de novembro. Então, nós estamos aí há cinco meses do Enem. E, para tanto, nós precisamos começar a estudar. E eu vou começar a estudar com você agora, imediatamente, no começo de julho, novas turmas, preparando redação para o Enem específico, redação para o Enem. Eu fiz esse pequeno conteúdo aqui para mostrar para você que as aulas serão, como está escrito, dinâmicas. São aulas individuais. Eu não dou aula para dois alunos ao mesmo tempo. É aula individual. Uma hora de aula por semana ou duas. Isso depende de você, tá? Então, são aulas individuais e aulas focadas especificamente em todo o conteúdo da prova de redação do Enem, tá? Eu vou pegar pesado, tá? Em destrinchar essa situação aí de redação para o Enem. Você vai estar bem preparado, bem preparada para isso. Atente-se para isso, tá? Outra coisa. Olha aqui o que nós vamos abordar. Eu coloquei aqui um resumo do que nós iremos abordar na nossa aula, tá? Tipos textuais, gêneros, tipos de introduções, estudando teses, estudando os argumentos, coesão, coerência, intencionalidade, intertextualidade, conectivos, desenvolvimento 1, 2, 3. Isso partindo do pressuposto que você vai fazer três parágrafos para o desenvolvimento, conclusão. Tem outras coisas no meio dessas coisas aqui, tá? Que são extremamente importantes para você se preparar bem para a prova do Enem. Vamos analisar provas do Enem, vamos analisar aquela linha de raciocínio de pensamento que os alunos nota mil seguiram e tudo mais. Então, é um curso extremamente focado, ele é 100% focado em redação para o Enem. Preço, vou falar lá no finalzinho, você vai até rir da minha cara, eu vou me preparar para isso, vamos lá, tá? Professor Fábio Chaves, sou apaixonado em construir texto e você verá isso. Essa é a nossa função, esse é o meu trabalho e os alunos que já já passaram por meus ensinos, aprenderam bem, saíram bem, graças a Deus e a gente está focado em preparar você bem, tá? Para a sua prova no Enem, tá? Vamos lá, se você quiser reservar uma vaga e elas são limitadas, porque eu não tenho como, dando aula para uma pessoa só de cada vez, eu não tenho como fazer turmas e pegar muitas pessoas. Então, eu terei poucas vagas, coisa de 20, no máximo 30 vagas, tá? Então, você tem aí, você tem meu e-mail, você tem o site, lá tem um formulário que você preencher, eu leio, você fala o seu interesse, tem o meu WhatsApp aí, tá? Você tem essas formas de entrar em contato comigo e reservar uma vaga para começo de julho. Ah, julho é férias, é férias para quem já passou. Para quem não passou, para quem está se preparando, me desculpe, não tem férias, tá? Ah, sim, você precisa descansar? Sim, precisa descansar, concordo 100% com isso, mas os seus sonhos, seus objetivos estão aqui, tá? E nós sabemos muito bem que a grande dificuldade ou a maior dificuldade da maioria das pessoas chama-se redação, tá? Isso é indiscutível, não é porque eu sou professor da matéria, não. Redação, ok? Preço, preço, vamos lá para o que eu estava prometendo para vocês. O preço é o seguinte, é muito simples e barato, tá? Você vai ter uma hora de aula por semana e não pense que é pouco, é muito conteúdo, muita coisa para produzir, muita coisa para ler, muita coisa para pensar, muito conteúdo. Uma aula por semana, tá? 150 reais por mês, é isso. Professor, tá caro? Não, pega 150, divide por quatro, quanto que dá? Vamos fazer essa conta aqui rapidinho, para ninguém falar que eu estou sendo injusto ou que estou careiro demais. Vamos lá, vamos ver quanto que é uma aula particular por aí. Vamos ver. 150 reais dividido por quatro, dá 37,50 por hora a aula, tá? E só você e eu, essas aulas particulares que, por aí, que estão pagando 50, 60, até 70 reais, praticamente o dobro do que eu estou cobrando, geralmente, quando vai para a escola, é uma sala. Quando vai para dentro de uma casa, mesmo assim, está mais caro do que eu estou fazendo. E eu estou trabalhando especificamente, vou trabalhar especificamente em redação. Então, assim, é uma grande oportunidade para você, talvez, talvez, talvez não, com certeza, resolver um problema que você tem há um bom tempo, que é redação. Ok? Nós vamos trabalhar profundamente em introdução, os desenvolvimentos e o desenvolvimento, eu estou falando desenvolvimentos porque tem parágrafos, né? E conclusão, ok? Gente, eu espero o seu contato, tá? Não deixe para a última hora. As aulas começam no início de julho, ok? E outra coisa, e por ser online, você pode fazer onde você estiver, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus, dá uma curtida nesse vídeo aí, se você gostou, se inscreve no canal, se inscreva no canal, que nós vamos estar soltando coisas novas aí, diariamente. Um grande abraço, fiquem com Deus.